E um dos assuntos da semana é o lançamento de The Land of Zelda, Tears of the Kingdom, e também, é claro, o aumento de performance no Yuzo. Eu já fiz o teste das novas builds Earth Access aqui no canal, na configuração principal do PC, né, que é o i7-12700 com a RTX 3060. E agora, vocês pediram, e eu fiz o teste, no nosso PC secundário. PC, vamos dizer assim, o PC mais fraco, que todo mundo fica pedindo pra ver como é que tá o desempenho dessas novas builds em PCs aí mais de entrada. Isso porque é um i5 de nona geração, e uma das nonas gerações aí mais fracas do que os de PC de mesa, porque é de notebook. Então, podem estar esperando aí desempenhos bem inferiores a um i7-12700, por exemplo, né, justamente por conta da geração. E esse é um i5-4 barra 8, apenas 4 núcleos. E a gente sabe que os emuladores de Nintendo Switch, seja o Ryujinx e até mesmo o Yuzu, preza bastante por processador. Quanto mais recente, quanto mais núcleos ele tiver e quanto mais poderoso ele for, mais desempenho você terá. A placa de vídeo praticamente não é utilizada nos emuladores de Nintendo Switch, então você poderia ter muito bem aí uma placa de vídeo da série 900 e um processador top de linha, que você ainda assim conseguiria ter um bom desempenho. E pessoal, eu achei que o desempenho no Zeldinha Breath of the Wild seria um pouco melhor, mas ainda considero jogável, mesmo obtendo ali taxas de quadro, em sua maioria nos 30 FPS, em alguns casos mais extremos, caindo bastante em locais quando tem muitos monstros, né, e também durante a compilação de shader. Como essas builds, elas melhoraram muito o modo de precisão normal, todos os gameplays que vocês estão vendo de fundo é no modo GPU normal e também no modo portátil, ou seja, no modo handheld, que diminuiu um pouco a qualidade gráfica, mas deixou ele um pouco mais próximo ali dos 30 FPS. Infelizmente, pelo menos aqui no meu PC, com essa configuração, pode ser que você tenha a mesma configuração e pegou uma quantidade de FPS maior, eu não consegui manter ali uma taxa de quadros em 30 FPS gravado e muito menos passar de 30, por isso que eu nem fiz os testes com mod de 60 FPS, porque nessa configuração que eu tenho atualmente, ele não vai pegar, então eu acabei não fazendo esse teste. E é um bom parâmetro por causa do Tears of the Kingdom, que já vai sair agora nos próximos dias, então, se provavelmente ele vier na mesma performance do Breath of the Wild, e quem tem essa configuração vai conseguir estar rodando o Tears of the Kingdom, pelo menos ali próximo de 30 FPS. O engraçado é que em alguns locais, em alguns momentos, por exemplo, vocês vão ver que a gameplay, ela mostra 20 FPS, mas pelo menos eu jogando aqui, não senti que o jogo estava em slow motion, ele estava até numa taxa de quadros aceitável e jogável. Outro detalhe é que em locais com muitas construções, como a Vila Cacarico, por exemplo, lá é onde o FPS vai cair, e isso não é só no Yuzu, no Rio Jinx também, e até mesmo no SEMO, que nessa mesma configuração no SEMO eu consigo pegar, em sua maioria, próximo de 60 FPS, caindo lá no máximo para 45 em locais muito pesados, só que aqui no Yuzu, infelizmente, lá a média, na Vila Cacarico, ela caiu, ficou próximo ali de 22 FPS, E como eu disse, esses 22 FPS ali de média, ele não representou muito bem a gameplay, porque eu achei ela bem fluida em comparação aí com outros jogos que rodam abaixo dos 30 FPS. O outro local que eu fiz os testes foi nos arredores do castelo de Hyrule, que lá também é um local que eu sempre gosto de ir, quando faço esse tipo de gameplay, porque é um localzinho bem pesado, principalmente aí, para quem vai pegar o late game, né, o end game ali, do Battle of the Wild, que é praticamente as últimas missões que você tem que fazer lá, e quando você chega nesse local pela primeira vez, você já sente o back, porque o FPS cai devido à quantidade de partículas na tela, de inimigos, né, que eu sempre falo, tem muitos guardiões, e os guardiões ficam lançando laser para você todo canto, tem os inimigos voadores, e isso acaba pesando bastante o desempenho do jogo. E esse também foi um outro local que em alguns momentos eu não percebi slow motion mesmo, rodando ali nos 25, 23 FPS. Vocês vão ver alguns momentos, né, picos no frame time, que é justamente o momento que o jogo para para compilar o shader. E essa compilação antes de shader, eu não tinha o game instalado, eu tinha formatado PC, então tive que compilar alguns tipos de shader, mas a compilação do shader, pelo menos nessa parte, pelo menos nessas versões do Yuzo, elas estão bem rápidas, então acredito que não seja um dos grandes problemas do jogo. Eu achei, né, como eu disse o início, que eu iria ter um desempenho melhor, mas infelizmente o processador aqui já deu tudo que tinha que dar, e ele não consegue rodar bem esse jogo, mas não considera o injogável, muito pelo contrário, né, a maioria das vezes você vai estar jogando o game em locais abertos, você vai chegar nessa castelo do Hyrule só lá para o late game, então você já vai estar se acostumando a jogar o game lá em uma taxa de quadros boas, e não é injogável, muito pelo contrário, dá para você jogar ele tranquilamente. Obviamente ainda continua com a mesma opinião de sempre, não é legal você zerar esse jogo no Yuzo, e muito menos no Hyo Jinx, continue no SEMU, porque lá é o melhor emulador para você rodar esse jogo, como eu disse, lá no SEMU, nessa configuração, i59300H mais GTX 1650, eu consigo pegar próximo de 60 FPS, e no Yuzo, chorando para pegar 30 FPS de média na maioria dos locais, mas em locais abertos dá para jogar tranquilamente, e agora, né, agora a gente vai aguardar a sequência ser lançada, o Tears of the Kingdom, se vier nessa mesma performance, eu acredito que vai dar para jogar tranquilamente, porque tem um PC mais fraco, e é claro, se você tem um computador ali com um processador mais recente, provavelmente você vai obter mais taxas de FPS do que a minha, e se você tiver lá um i5 de 9ª geração de desktop, muito provavelmente você também terá mais FPS do que o meu, eu esperava um pouco mais dessas versões X do Yuzo, mas não são versões ali que melhoraram bastante, em comparação com algumas outras lançadas anteriormente, né, em esses locais eu não conseguia estar pegando nem próximo de 30 FPS, pelo menos essas últimas atualizações do Yuzo, melhorou demais aí para quem tem um computador mais fraco, essas melhorias também foram sentidas em outros jogos, se vocês quiserem, eu posso estar gravando um outro vídeo, comparando o desempenho em outros jogos também, dando aqui a opinião, mas pelo menos é algo a se comemorar, né, o Yuzo lançando essas atualizações, para quem tem um computador um pouco mais fraco para jogar o game no modo de GPU normal, pelo menos no modo portátil, dá um leve downgrade, mas ainda continua com uma taxa de atualização ali bem adequada, né. E assim que sair o Tears of the Kingdom, com certeza irei fazer o teste nessa configuração, e também na nossa configuração principal, então fiquem ligados nos próximos dias aí do lançamento do jogo, para vocês ficarem por dentro de como que está o jogo rodando, seja em PCs ali mais medianos, topo de linha, e também nos PCs de entrada. Galera, se vocês estão com essa mesma configuração, ou se vocês obtiveram uma taxa de FPS semelhante, comenta aí, deixa seu like se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, e nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou! Tchau! Tchau!